A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais a candidatos negros e pardos. A lei vai ter validade de 10 anos. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Olha, os negros são mais da metade da população brasileira, mas nos últimos 10 anos, menos de um terço das pessoas que entraram no serviço público são negras. Esta lei, que reserva uma de cada cinco vagas para candidatos que se declaram negros ou pardos, quer reduzir esta diferença. Para disputar as vagas pelas cotas raciais, o candidato precisa se declarar negro ou pardo quando faz a inscrição no concurso público. Eles vão fazer as mesmas provas que os outros candidatos, aqueles que disputam as vagas pela chamada ampla concorrência. O sistema de cotas raciais deve ser aplicado a todos os concursos públicos que ofereçam três vagas ou mais para cargos na administração pública federal, em empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pela União, também fundações e autarquias. A presidenta Dilma Rousseff disse que a nova lei vai tornar a representação racial no serviço público mais parecida com a composição da população brasileira. A sanção desta lei representa uma vitória na luta que nós travamos contra a discriminação racial com ações de política afirmativa. A partir de agora, então, 20% das vagas nos concursos públicos do Poder Executivo Federal estão reservadas aos negros. Iniciamos com esta lei a mudança na composição racial dos servidores da administração pública federal para torná-la representativa da composição da população brasileira. É um caminho e isso é apenas o início. Esperamos também que esta lei sirva de exemplo para a adoção de medidas similares nos demais poderes e entes federados e nas empresas e organizações privadas. Bem, a lei que foi sancionada nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff entra em vigor assim que for publicada e vai valer, como você disse, Renata, por 10 anos. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Obrigada, Carandina, pelas informações.